É um exagero de expectativa no casamento. Você não acha? Você acha? Acho. Na vida de solteiro, lembre, é altos e baixos. Aliás, mais baixos do que altos. Tem dias péssimos. Tem dias que você sai por uma festa e não consegue nada. Nada, zero. Nossa, paga a cerveja mais cara. Volta a beba do barco. Volta. Gasta uma grana. Fala, sabe, se relaciona mal. E no casamento a gente não aceita um dia ruim. Parece que tudo tem que ser alta performance. Perfeito. É isso aí. Da onde? Que casamento que vai se manter se for só dia bom? Nenhum. O inferno é o excesso do que você gosta. Vai ter sexo todo dia pra ver como é bom. Porra. Vai ficar ralado. Vai, vai. Doído. Não, vai hipogrosso. Hipogrosso. Sai, arranca a pele. Não, não tem como. Eu não bobo carne assada todo dia. Exato. É. A comida que você mais ama. Se você comer todo dia, você pega o dobro. É ter essa noção da inspiração. Teremos dias inspirados. Mas nem todos. E alguns dias inspirados serão aqueles em que você partilha a tristeza. E você tem com quem dividir a sua lágrima. Quer um luxo maior do que ter um cola. Isso que eu ia falar. Puta que pariu. Do que ter um cafuné. Do que ter alguém. Um abraço, né? Que calça. Pouca. Os seus pés com as mãos. Tá com saudade da mãe. Não, isso não é mãe. Eu tô zoando. Mas é isso. É atenção, é amor, é cuidado. É o que você falou. Dividir a lágrima. É por isso que você tá bem casado. É dividir a lágrima. Mas assim... Você falou bonito demais. É algo que a gente não vai ter. Na solidão também, né? Não. Que a gente não vai ter isso. A não ser que eu compro a máquina. Tu pode encontrar isso com o teu amigo. Tu pode encontrar... Sim, sim, sim. Essa cumplicidade na vida de solteiro com o seu amigo. Inclusive com uma ficante. Um ficante. Pode conseguir essa cumplicidade. Mas o casamento, ele tem uma suavidade mesmo. Que é... A certeza. A confiança. Eu não diria a certeza. A certeza da confiança. Não, mas a certeza parece... Eu não tenho certeza que eu vou estar com a minha mulher sempre. Mas agora você tem a certeza. Ela pode escolher. Um dia eu não queria mais ficar com ela. E você também pode escolher. Não, mas eu tô falando da certeza, por exemplo. Tudo bem, mas... Eu sei que eu sou mais chato. Carpinha, já tô falando da certeza do agora. Não tô falando da certeza. Agora eu tenho certeza que você vai entrar na sua casa e que tá tudo bem. Ela tá lá. Sim, mas... Entendeu? A certeza do... Não é... Você tem a certeza do que o carro tá ali fora. Você vai pegar a chave, é legal. O senhor roubaram, mas... Não deu 100%, é. Não, mas a certeza que eu quero dizer é o seguinte. Eu entendi. Você entendeu? Eu vou ver esse meu carro. Eu entendi. Mas eu entendo o que você chama de... A certeza... Que me parece mais segurança como confiança. Eu acredito mais na confiança. E a confiança é saber jogar com a bola, quando está tudo bem, e sem a bola, quando está tudo ruim. E não somatizar. Quando acontece algo de ruim na nossa vida, no nosso dia, a gente pensa, vai acontecer mais coisas ruins. Você já atrai. Sim, sim, sim. Você já deu uma merda, vai dar mais vinte. E aí você quer ter uma gincana pra contar pra todo mundo que você realmente foi castigado pro destino. Se fuder, ué. Não. Há momentos ruins. Vai ter momentos, por exemplo, de estremecimento no casamento. Sim. Mas não tem que ficar fazendo o inventário. Ah, sempre foi assim. Foi um momento isolado. Não precisa nem ficar chateado com aquilo. A gente fica rendendo... Não precisa nem se preocupar. É, a gente fica rendendo. A gente tem o estremecimento. Mas rende pra caralho. A gente acha que é o... Puta que pariu. Valsica Rasco, né? É. Escreve uma novela. Não, porra. A gente vai trabalhar mal. A gente não consegue fazer as coisas bem feitas. A gente fica numa insuficiência. E outra pessoa nem tá ligada nisso. Nem tá. E você tá na sua fixação. Aí você manda uma mensagem. Ai, desculpa por hoje. Ah, tá. Ok. Fudeu. Não teve nenhuma resposta que você julgava como se fosse a grande redenção, a grande absorvição. Não? Outra pessoa não tá pensando nisso. E entender que cada pessoa reage de uma forma diferente. Tem pessoas que são classificadas como indiferentes e são objetivas. Elas não são indiferentes. Eu tenho muito mais medo de quem é romântico do que quem é objetivo. Porque é muito mais passional. Exato. E passionalidade é foda. Não, porque vai cobrar. Ah, cobra é. Eu tenho medo de quem me dá muito presente. Vai cobrar. Mas isso eu falo também. É mesmo, é. Nunca. Aquela pessoa nem agradeceu e já tá recebendo outro presente. Vai ter cobrança. Ah, vai ter cobrança. Vai ter cobrança. É mesmo, é. Vai. Uma hora vai chegar pra você. Lembra que eu te fiz aquilo, agora você precisa... Não, mas... Mas tem gente que gosta de presentear e tem a arte disso, vive disso, porque gosta de presentear. Eu vou te falar algo difícil. Você costuma dar presente porque você queria ter aquele presente. E se eu te disser que eu gostaria de dar presente porque eu gosto de ver aquela pessoa feliz e ela vai se sentir bem? Não é. Como não, pai? Não é a tradição. As pessoas costumam querer ensinar os outros o que querem receber dando para o outro. Faz sentido. Você, você... E não fazer a pessoa feliz. Você se pensar. É, aí você faz o café da manhã, você prepara o café da manhã porque você quer receber o café da manhã. Não é porque você gosta do café da manhã, não é porque você gosta de fazer o café da manhã. Você faz o café da manhã porque você tá esperando, já tá... Na próxima ela faz pra mim. A lista de night imprensa começou. Porra, então eu tô 16 anos esperando o meu café da manhã. Tá, e não recebe. Não, mas não é. De repente você tem já essa maturidade... Sim. ...de saber separar. Mas tem pessoas que não. Aí elas ficam... Eu já fiz dezenas de café da manhã e não recebi nenhum. Nunca ganhei. Pô, vai no hotel, cara. Aí outra pessoa faz o café da manhã. Ah, mas esse é o primeiro que você fez. Não vale. É, eu já fiz tantos. Nunca tá... Não tem fim esse copo, né? Não enche esse copo nem fudendo, né? O romântico, ele faz propaganda de si mesmo. É. Ele tá sempre se vendendo para a infidelidade. É mesmo. O romântico, ele demonstra que ama o amor. Não ama uma pessoa. Ele demonstra ser o tipo ideal. Golpista do Tinder. Golpista do Tinder. Golpista do Tinder. Perfeito. É isso. É o tipo ideal. Sabe? Sua mãe vai me amar. Agrada pra cacete. Se a sogra gosta mais do que a filha, boa pessoa não é. Caralho. Não é. Não é, né? Isso é. Caralho. Muito bom. Muito bom, meu irmão. Desculpa a sinceridade. E se não gosta, e se odeia mais a sogra? Tá tudo bem. Porque o sogro tá lá e a sogra estão lá pra defender. A filha dele. A filha, é. Lógico, lógico. Aí, olha só. É de última virar casaca. Virar casaca, eu acho de última. Virar casaca é... Você passa a gostar muito mais do gerro da nora do que do filho da filha. Virar casaca. Porra. Isso é virar casaca. Porra. Não. Tem que ter respeito. Cadê a tradição? Não, tem que ter... É virar uma puta casaca. Você tem razão. É trocar de time. Não, mas é que aí... Mas aí é que tem... Não, aí... Não, é que tem cara muito bom. Aí na hora da discussão... Não, mas gostar mais é foda, cara. É. Você gostar mais do tudo. E você nota. Mais do que teu filho. Mas vem cá, mas não tem... Olha de sogra. Então, mas não tem... Não é doce, é veneno. Não, mas aí é coisa de psicopata. Porque tem cara que... É muito comum isso. Porque tem um cara que é psicopata. É, não. Psicopata sempre vai ser bem aceito. Entendeu qual é? O psicopata é foda. O cara que é psico, ele dá uma lambada de serpente... Se tu não é bem aceito, você pelo menos não é psicopata, é certo. É. Beleza. É porque assim... Não vai matar ninguém. Ótimo. Perfeito. Não, o psicopata que eu falo é o que dá lambada de serpente. É aquele cara que o sogra e a sogra olha. Ele tem um... Lambada de serpente é bonito. É a lambada de serpente. É um poeta, né? É um poeta. É um poeta. É um poeta. Não temos nem o que falar. Não, a gente vê que... Batata palha, ele faz. Na ponta da faca. Na ponta da faca. É outro nível, meu. É o riquinho. O sogra e a sogra amam, ele. Amam. E depois ainda tem a prova de geografia. Isso é bullying, hein? Tá fazendo dois a um. Não, não, não. Isso não é bullying. Isso não é bullying. Isso não é bullying. Isso é bullying. Isso é bullying. Isso é bullying, cara. Isso é bullying. O sogra e a sogra amam, ele. Mas tem cara, eu conheço o brother, meu irmão. O cara negro é muito cuzão. Na época, né? Hoje, que eles queriam a menina, aí eles iam, atravessavam e já ia pela mãe. Horrível. Dava a rosa para a mãe da menina. Ah, isso é um golpe baixo. Que golpe baixo. Isso é para ser expulso do clube, da máfia, da categoria, do sindicato. Não, velho, tu não pode. Pode trair o movimento, né? Trair o movimento. Os caras seduziam. Não tem atalhos. O amor não tem atalhos. Seduzia a mãe. O cara seduzia a mãe, velho. Você lembra? Você conheceu os caras assim? Tô ligado. Conheci. Opa. Conheci os caras assim. Ah, mas ele é tão sensível. Ele é tão gentil. Filha, olha que lindo esse menino. Ah, filha não sente nada. Óbvio, tu não vai sentir nada com essa... Não vai sentir nada. Pior que ele é só... Com esse mel aí. Não vai. Não, mas olha só. Mel gruda, velho. Pra caralho. Mas olha só, tem cara... O mel é horrível. Sabe aquela coisa assim, o Carpinejá? Tem muita gente que acontece isso. Por que tu não me chamou de Carpinejá? Porque é o teu nome. Fabrício. Fabrício. Tá bom, Fabrício. Desculpa. Não, eu senti que foi bullying agora. Por quê? Me chamar de Carpinejá? Só chamo de Carpinejá quando tu quer. Só pros íntimos, ok, Fabrício? Fabrício. Eu sinto que a... Tu ia me chamar de Carpinejá de novo. Não, o seu amigo, você tem um amigo, que aí você... Uma amiga, não sei, enfim, ou a mãe, ela se apaixonou pela pessoa porque alguém teve que dar um despertar. Eu nunca tinha percebido nele. Puta, aí que tá a merda, eu acho. Às vezes. Não, não, tu falou algo muito interessante. Quando a mãe tenta despertar a filha ou o filho, para o amor nunca dá certo. Mas quando um amigo, um amigo, começa a falar bem daquela pessoa, vem o ciúme. Vem, é. Vem o ciúme. É verdade. Você pensa, será que meu amigo, minha amiga está interessado? Tá afim, é. É verdade. Muita um jogo. O jeito que você vê já muda pra caralho. Porque a gente se pareia, então... É só falar assim, você está interessado em fulano? Não. Por quê? Esse porquê... Já abriu. É o caminho do inferno. Por quê? Não, só pra saber. É, cruzidade. É. E você sente que outra pessoa está interessada. Caminho do inferno. E aí você começa a gostar da pessoa que você nem gostava. Formigamento. Formigamento. Suores noturnos. Puta merda. Olha que merda. Amor. A gente tem uma ideia que é amor espontâneo. Amor é indução. A maior parte de nossos amores foi induzido. Porque amor não é uma dádiva que vem. Amor é esforço. Você se esforça em amar o outro. Você se esforça em superar os defeitos. Acolher os defeitos. Admitir as imperfeições. Quanto tempo você levou para não brigar mais com aquela toalha molhada em cima da cama? Ou com o recipiente do... Capasta de dente no lugar errado. Ou com o recipiente do café sempre pingando. Você teve que aceitar aquilo. Todo amor vem da aceitação da dificuldade. É... Deu fazer muito tempo que vem ficar. Ou com o recipiente do café. Mais para o ave...